Música E aí galera, beleza? Estou aqui para mais um vídeo com vocês E no vídeo de hoje eu estou aqui para mais um vídeo muito top Só que dessa vez vai ser uma coisa diferente, beleza? Vai ser uma coisa que eu nunca trouxe no canal e que é muito da hora, beleza? Então basicamente eu estou aqui em um mapa Que ele é um mapa de parkour, de dropper, de puzzle e tudo mais Então esse mapa aqui, ele é um mapa bem legalzinho de se jogar E eu vou estar jogando com vocês nesse vídeo, beleza? Um inscrito veio lá na aba comunidade Na verdade galera, na aba comunidade eu perguntei para vocês uma ideia de vídeo, né? Eu falei, dêem uma ideia de vídeo aí E veio um inscrito que falou para eu jogar mapas de puzzle, mapa de acho-botão, de parkour e tudo mais E eu achei esse daqui, beleza? Então o inscrito que falou, esse está passando aí na tela E mano, fiquem ligados na aba comunidade, beleza? Porque às vezes eu vou ficar pedindo algumas coisas para vocês Por exemplo, ideia de vídeo E se você tiver alguma ideia, você pode até aparecer aqui no vídeo igual esse inscrito fez, beleza? Então beleza galera, deixa eu mostrar aqui um mapa para vocês Basicamente aqui tem o parkour, né? Que eu tinha falado para vocês Tem esse tal de maze Que eu não sei o que é Se vocês sabem, mano, eu não sei Depois a gente vê aí O que é esse maze aí Também tem o dropper Que eu acho que é bem da hora também Eu acho que vocês conhecem o dropper, né? Aquele que você tem que cair na água e tudo mais Tem o darkness Que também não faço a mínima ideia do que é E também tem esse último aqui Que é o arena of combat Mano, eu acho que esse vídeo vai ser muito divertido Porque vai ter muita aventura, tá ligado? Então aqui tem uns itens aqui aleatórios, tá ligado? Pão aqui Não sei para que, do nada assim Mas beleza Essa plaquinha aqui é para você Colocar o ponto de renascimento, né? Ponto de spawn aqui Então beleza E deixa eu ver aqui, mano Ó, esse daqui é os créditos do mapa, beleza? Vou dar os créditos aí para quem fez o mapa É um cara gringo, mano Porque está em inglês aqui, ó Está tudo em inglês Mas beleza Vamos começar logo esse negócio? Eu quero começar logo pelo parkour, galera Eu quero começar logo pelo parkour Então, se vocês querem que eu traga mais mapa de puzzle De parkour, de dropper Deixa o seu like aí, beleza? Porque se tiver muito like Eu vou continuar trazendo mapas aqui Aleatórios para o canal Então beleza Complete os levels E... Conquiste a estrela, né? Pegue a estrela e tudo mais Está atrapalhando ali, mano É... Não tem... Ah, não tem checkpoints Não é para colocar checkpoints Estava atrapalhando O chat estava atrapalhando ali Mas beleza Acho que vai começar fácil E vai ficando mais difícil ao longo do vídeo, né? Então beleza Vamos lá, galera Vocês nunca me viram... Ah, não, véi Eu ia dizer que vocês nunca me viram... É... Fazer parkour aqui no canal, né? Porque não é comum Essa aqui é a primeira vez que eu faço parkour aqui no canal Então beleza Mano, será que essa mensagem vai ficar aparecendo o vídeo inteiro, véi? Nossa, caí Nossa, cara Deixa eu me concentrar aqui Que eu não sou tão ruim não, véi Não é possível Então bora lá Mano, eu acho que eu vou desativar o chat Porque às vezes pode perceber que está atrapalhando, né, mano? Fica aparecendo ali É... Ponto de renascimento Não sei o que Cair de novo Para variar Ah, meu Deus Não, galera Não é possível que eu não vou passar esse parkour aqui Ó Vamos aqui Vamos na calma Vamos na calma Que a gente consegue, ó Vamos aqui Eu não tinha desativado o chat Por que que ativou de novo? Mano, não faço a mínima ideia Mas beleza Ó, vamos... Opa Aê, boa Nossa Parkour com grade, mano Já vi que tem parkour com escada também Ah, mano Vamos ver Vamos ver se eu consigo passar isso daqui Vocês podem perceber que eu sou o rei do parkour, né, mano? Ah... Nossa Quase Foi tipo na trave, tá ligado? Ah... Bora voltar lá de novo O problema é essas mensagens que ficam aparecendo na tela, velho O cara que criou não pensou nisso, tá ligado? Tipo, você fica morrendo várias vezes e fica aparecendo essa mensagem na tela toda hora, velho Ah, que saco Ah, nossa Pensei que eu ia cair agora Olha isso daqui, velho Um monte de mensagem na tela Isso daqui está atrapalhando demais, velho Olha isso Então voltei aqui de novo, galera Ó, estou no mesmo lugar que eu morri aquela hora Deixa eu me concentrar Nossa De novo, cara Ah, estou vendo que eu vou ficar bravo nesse vídeo Consegui chegar aqui, galera Ó, consegui chegar aqui Finalmente Boa Pior que tem mais grade, velho Se eu não estava conseguindo passar por essa Como é que eu vou passar por esse tanto de grade que tem aqui? Ah, não, velho Olha isso, mano O grade é muito ruim de pular Nossa Velho, estou começando a perder a paciência com esse parkour, velho É sério, na moral, velho Bora, bora, bora Agora, agora eu vou direto Agora eu vou direto Agora eu vou direto, ó Sem nem olhar direito, hein Ó, cheguei, cheguei Estou ficando profissa nessa parte, mano Ó, ah, não, velho De novo, mano Ah, não, velho Não, 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 não Ah, não quero nem saber, velho Vou rapidão agora, hein Vou rapidão agora Nossa, não Não pensei que eu ia ficar bravo com um parkourzinho desse, velho Olha isso, mano Botão falha Eu aperto pra pular e o negócio não vai Ah, não, 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 não E essas mensagens enchendo o saco aqui na tela toda hora, velho Também estão me enchendo o saco Bora lá Ah, não Não Ah, velho Impossível passar isso aqui, velho Impossível Foi mal aí quem é bom no parkour, velho Mas eu não estou muito bem nisso aqui, não, velho Eu falei assim Ah, tá fácil, não sei o quê É, isso porque eu não tinha chegado na grade ainda Esse negócio da grade que está atrapalhando Ó, vamos por aqui Nossa, velho É sempre na trave Às vezes eu consigo chegar Bem às vezes, mano Ah, não, velho Já estou cansando desse parkour, na moral Não, 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 velho Não Tamo aqui novamente, galera Tamo aqui novamente Vamos na calma Vamos na calma Não adianta ficar bravo Boa Consegui Vamos ficar aqui no shift Ó, o problema é que ali Apertar shift quando você Quando você Tá na escada Eu acho que tem, né Acho que tem como apertar shift Quando você tá na escada Mas uma coisa é certa, galera Eu tô muito melhor nessa parte aqui, ó Essa parte aqui eu já tô acostumado a fazer Eu tive que fazer várias vezes, né Então, ó Vamos voltar aqui Essa parte aqui começa a complicar Ó Nossa, eu voltei pra trás Cai Muito difícil Meu Deus, cara Muito difícil Muito difícil Então, eu voltei aqui pro lobby, mano Por causa que, sei lá Eu dei rage naquele negócio lá, velho Muito difícil aquele parkour Ah, parkour Eu te odeio, cara Mas beleza Vamos continuar aqui Tem o dropper Vamos ver o dropper aqui Acho que o dropper vai ser mais legal do que o parkour, mano É O que que tá acontecendo aqui? Por que que tem essa placa de pressão aqui? Ah, tá É pra ativar o spawn, né Tá, vamos analisar, galera Aonde que tá A água Ó, a água tá lá embaixo Acho que se a gente for por aqui, dá, hein Ó, se a gente for por aqui Opa Isso aí não pode ser considerado cheat, hein Ó, ali no meio tem água Então é só descer aqui, ó Nossa, mano Foi na trave Olha onde eu fiquei Mas beleza Eu já descobri Que tem um jeito de passar aqui, hein Tem um jeito de passar É bem ali pro Bem ali pelo meio, ó Ó Beleza, tamo aqui Agora É só vir aqui pelo meio E não fazer nada, mano Ó Ó Só vir aqui pelo meio Boa Consegui Consegui passar o primeiro Aquilo lá não pode ser considerado cheat, né, galera Consegui passar o primeiro Next dropper Bora pro próximo Ó Esse dropper aqui é da hora, hein Olha isso, mano Muito bem feito, velho Muito bem feito Então bora lá Bora lá Não sei onde tá a água Onde que tá a água Nossa Tava ali do lado Eu tenho que ir pra direita Eu tenho que ir pra direita, galera Ó E o cara fez de propósito Muito alto Pra gente não saber Opa, opa, opa Nossa Nossa Foi quase O problema é que a gente tem que passar dessa parte E lá embaixo tem mais bloco pra atrapalhar ainda Mas beleza Bora Só a gente vir aqui, ó Pelo canto Acho que dá pra passar, velho Ó Nossa Caímos de novo Tá, beleza Vocês podem perceber que a gente tá por cima das nuvens, né Porque aquilo ali é uma nuvem E eu acho que a nuvem só vai atrapalhar, mano Mas beleza Vamos continuar aqui, ó Vamos mais pra cá Nossa Dessa vez Foi na trave, cara Sabe no futebol Quando é bem na trave, assim Quase entrando no gol Olha isso, velho Dá pra ver a água lá embaixo Ah, nossa, mano Mas beleza Vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Opa, opa Nossa Eu fui muito pra trás Ah, não, velho Ah, não Ah, não é uma pessoa muito pequena Vai, vai, vai Boa Consegui Consegui, mano Consegui, mano Consegui Tá, agora Next dropper Nossa Conseguimos, mano Não tô nem achando que a gente conseguiu Tá, lá embaixo Será que tem como hackear, mano? Se a gente vir por aqui Ó, a gente vem por aqui Olha a água, olha a água Não Não, velho, você tá de brincadeira com a minha cara, velho Tinha vários blocos Tinha vários blocos Eu fui cair logo no que não tinha água, velho Beleza Bora parar de reclamar Bora Vim aqui de novo Morri Mas é por ali É por aqui, ó É por aqui É por aqui Vamos pra trás Não tô acreditando Eu vou testar o que que são os outros Os outros minigames Então esse dropper aqui eu vou passar depois Então vamos pra mais um minigame aqui, galera Vamos lá É aqui que fica, né? Não, é do outro lado É daqui, ó É daqui que fica Tem o dropper que a gente já foi Tem o parkour que a gente já foi Tem esse arena off-combate Será que a gente vai ter que brigar com algum monstro? Será que é isso, mano? Bom, eu quero testar esse maze aqui Porque eu não sei o que que é esse maze Deixa eu testar Vamos ver aqui, mano Tem uma placa aqui Ah, tá, galera Nossa Nossa É labirinto É labirinto Ixi, será que a gente consegue passar pelo labirinto? Da hora, galera Da hora É da hora aqui pro vídeo Mas pra mim não é muito bom, não Porque Como é que a gente vai passar por isso aqui, velho? Tá, tem uma gravel aqui Mas Também Não muda nada É só uma gravel Vamos tentar achar a saída desse labirinto, então, né? Ó, vamos por aqui Deve ser por aqui, mano, ó Achamos mais uma gravel Será que essas gravels Elas Será que existe essa palavra que eu disse, mano? Graveis Será que esses blocos diferentes Eles indicam alguma coisa? A gravel Esse concreto aí Ou não? Bom, só sei que eu tô seguindo pra frente Andando em ciclo eu não tô, tá ligado? Nossa, que labirinto grande, mano Olha isso Deve ter sido muitas pessoas Pra construir esse Esse mapa aí É um mega mapa, velho É um mega mapa Tá, vamos continuar andando Pra gente achar a saída disso aqui Mais uma gravel Acho que essas gravels Só tá aí pra encher o saco mesmo Porque Não tá Não tá indicando nada Ó, aqui acaba Aqui acaba E se a gente for Se guiando por Pelo céu, hein, mano? Dá pra se guiar pelo céu, hein? Olha isso Dá pra se guiar pelo céu Ah, moleque Consegui Cês viram, né? Eu utilizei a técnica do céu O dono do mapa não percebeu isso, velho Dá pra você se guiar pelo céu É muito mais fácil Então Congratulations You win Ou seja Parabéns, você ganhou Ah, galera Conseguimos Conseguimos passar pelo labirinto E agora eu não tô afim de ir pelo outro labirinto, não, mano Falando a verdade Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, beleza? Se você curtiu Não esquece do seu like, beleza? Se você ainda não deixou Se você for novo no canal Se inscreve aí Porque tem vídeo de Minecraft Quase todos os dias pra vocês Você é muito bem-vindo ou bem-vinda A fazer parte da nossa família, beleza? Aqui você não fica sem conteúdo E é nóis, galera Até o próximo vídeo Jesus te ama E fui!